Ações de cura para você Ação de cura para todos E a área de nada Com seus próprios olhos Com seus olhos Com seus olhos Para você Ação de cura para você Ações de cura para todos Ações de cura para você Ação de cura para todos Que a luz guie as almas perdidas. Cura para todas. I said I don't have a life, I'm in a bitch. I'm so sorry. Sorry. Inimigo eliminado. Cariado eliminado. Cura para você. A luz é a única coisa que sua sombra não alcança. Cura para todos. Se arrepende. Inclusive. Aqui é isso. Cura para todos. Cura para todos. Corações de cura para você. Cura para todos. No fator de poder. No fator de cura para você. No fator de cura para você. No fator de cura para todos. No fator de cura para todos. O fator de cura para você. No fator de cura para Deus. Inimigo eliminado. Corações de cura para vocês. No fator de cura para todos. Até os seus próprios homens podem nos enganar. Cura para todos. Nós somos os cantadores da morte. Corações de cura para todos. Filímetro criminal. Cura para todos. Corações de cura para você. Cura para todos. Corações de cura para todos. Culpa, eliminação. Cura para todos. Que a luz brilhe para todos. Corações de cura para você. Cura para todos. Cura para todos. orações de cura para você me faz valorizar o que tem cura para você nós somos os portadores orações de cura para você o seu time destruiu uma toda cura para todos orações de cura para você 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 A eliminação, cura para todos. Nossa torre está sob essa roca. Orações de cura e aço de nada. Cura para todos. As marcas influem como as águas de um fio. Orações de cura e aço de nada. A um fio. 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 E a um fio. Hahahaha. Você vem? Você vem, um fio? Você vem, um fio? Isso vai ser legal. Bem. Vamos, vamos. Vamos, bebida. Vamos, vamos. Nós precisamos começar a fazer a glória, ok? Vamos, nós precisamos olhar para a vida. Para você perder e perder. Inimigo, cura para todos. Orações de cura para todos. Cura para todos. Orações de cura para você. A luz é a única coisa que é a sombra nova. Cura para todos. Orações de cura para você. Cura para todos. Cura para todos. Cura para todos. Orações de cura para todos. Correctóc. Tchau, tchau, tchau. Olá, próxima vez! Cura para todos. Viva o momento. Faça-o valer a pena. Orações destruiu uma torre. Seu time destruiu uma torre. Cura para todos. Viva o momento. De locker para todos. Cura para todos. Viva o momento. Continua. Cura para todos. Eu sou morto Eu sou morto Oh, quase morto Cura para todos Até os seus próprios olhos podem te enganar Orações de cura para todos 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 Orações de cura para você Perder me faz valorizar o que temos Cura para todos 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 Cura para todos